Sonha da terra das palmeiras Onde andará Deus saberá Terá ferida alguma rasa Terá parado de cantar Sonha da terra das palmeiras Como me dói meu coração Como me mata o teu silêncio Como das sol na escuridão Como me mata o teu silêncio Como me mata o teu silêncio A minha amada amordaçada De amor forçado a se calar Meu peito guarda o sangue branco Que ainda curte vou derramar A minha amada amordaçada Das mãos do mal vou te tirar Pra dançar danças De outras terras E em outras línguas De acordar E em outras línguas De acordar E em outras línguas De acordar Amada 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 Que ainda curte vou derramar E em outras línguas Que ainda curte vou derramar E em outras línguas E em outras línguas E em outras línguas